A 14ª edição do programa Hora do Mate foi realizada no Tarca Nativista com casa cheia. Tudo começou com o tradicional arroz de galpão preparado pelos integrantes do CTG. Que todo mundo pega junto, né? Graças a Deus tem uma turma muito boa aí e estamos dando conta do recado. Pela segunda vez, o cantor, compositor e acordeonista Mano Lima foi atração no show da Hora do Mate. A maior parte do show atendeu o público na pista de bairro. Mano Lima canta o dia a dia da sua vida, ligada à agropecuária. Eu procuro fazer todo o meu trabalho dentro daquilo que eu conheço. Porque eu não sou um compositor e nem um cantor, né? Eu sou, ou talvez seja um cantor, mas dentro de um estilo muito próprio. E um compositor também, eu acho que eu não sou compositor. Eu faço através de rima, eu conto a minha história ou o que presenciei, o que assisti. Depois do Mano Lima teve baile com o grupo Som do Sul. O grupo foi formado há quatro anos e teve a base de músicos e cantores dos Serranos. E já é presença garantida nos principais eventos tradicionalistas. E nossa agenda, graças a Deus, está sempre cheinha. A moçada ligando quase que diariamente para contratar. Então, acho que a gente está fazendo um trabalho que está agradando aos nossos amigos e alguns fãs que já temos na nossa carreira. A Hora do Mate é uma realização da Rede Selinalta de Comunicação através do programa A Hora do Mate, apresentado aos sábados na Movimento FM, às cinco e meia da tarde, pelo jornalista Edson Onizer. Quando convocada pela Rede Selinalta e pelo Tarka Nativista, a gauchada, o gaúcho paranaense, respondeu a contento. É impressionante como houve procura pelos ingressos por esse evento e com muita antecedência. Um sinal disso é que o evento, ele teve os ingressos esgotados. Além de trazer a comunidade para juntos se confraternizar, também é um momento de estimular, dentro da belíssima cultura gaúcha, as famílias, as crianças viverem bem. Então, é da nossa missão também de promover a cultura.